Oi, meu amor! Hoje eu estou bem com vocês. Hoje eu vou gravar mais uma rotina aqui do canal, tá certo? Espero que vocês gostem. Vem comigo! Eu não sei onde nós vamos voar, como você fez algumas vezes, vendo os olhos de mim. Amém, 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 eu quero ser forte, forte, forte. Eu estou fazendo errado, 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 mas eu vou tentar fixar isso. Amém, 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 eu quero ser forte, forte. Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Já passei o pano aqui, ó. Tudo arrumadinho. Ignorem ali minha penteadeira. Ali é uma baguncinha que tem bolsa pra colocar no lixeiro e uma maleta de maquiagem. Aí aqui é o nosso armário. E aqui é o nosso guarda-roupa. Ó, brilhando. Aqui é a cozinha. Também já passei pano, ó. Pachão brilhando, né? Tudo arrumadinho. Vou fazer um suquinho agora. E esse é o arroz que já também tá pronto. Aí aqui... Aqui, minha gente, é o banheiro. Gravei pra vocês logo cedo, ó. Tudo arrumadinho, tudo limpinho. Certo? E aqui é a salenha. Tudo limpinho também e organizado. Beleza? Eu vou terminar agora. Agora, agora. Deixa eu ficar assim. Olha o estado da pessoa. Toda descabelada. Não liguem, ignorem. Terminei agora de arrumar a casa. Como vocês viram. Então, é isso. Como vocês viram, é... Não liguei o arroz. Como vocês viram. Terminei, ó. De estender as roupas. De estender todas as roupas. Já lavei o banheiro. Cadê? O banheiro. Aí já terminei a casa inteira. E eu vou gravar pra vocês, pra vocês verem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá certo? Se gostou, deixe o seu joinha. Se inscreve aqui embaixo no canal. Pra fortalecer e me ajudar muito. Muito aqui. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.